Você é bem-vindo A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 No meu nome Jesus Essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Oh Deus Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos Jesus Nós deixamos ela pra você Jesus Tu és o morador Jesus Tu és o morador Pode entrar Jesus Mude todas as coisas De lugar Jesus Mude tudo de lugar Jesus No lugar da teia De aranha do pecado Eu trago Eu trago flores Eu trago flores Flores que trazem vida E o morador Onde é o Senhor Onde é o nosso Onde é o nosso Onde é o nosso Se você Essa casa É de suas mãos aos céus E diga Essa casa Essa casa é sua casa, a terra é lá pra você Jesus, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela É você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela É você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela É você, Jesus Apareça Apareça Que o teu nome Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça E o teu nome Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Essa casa Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Vem me incendiar Vem me incendiar Teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Vem me incendiar Transformar Transformar E de dentro pra fora Transforme O meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme O meu ser O meu ser De braços abertos estou Coração Coração Rendido Coração Rendido em tua altar Uma Coisa Te peço Vem me Transformar Busindi De dentro pra fora De dentro pra fora de dentro pra fora Transforme O meu ser Transforme O meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora transforme o meu ser Então vem, sem demora, vem com teu poder entre e dentro de mim E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim Então vem, sem demora, vem com teu poder entre e dentro de mim E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim E eu, de dentro pra fora, de dentro pra fora transforme o meu ser De dentro pra fora transforme o meu ser De dentro pra fora transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora transforme o meu ser De dentro pra fora transforme o meu ser adorar e você teu nome grande diga e te dar o louvor e te dar o louvor que é devido se você veio adorado diga estamos estamos nós aqui só pra te adorar só pra te adorar e fazer teu nome grande te dar o louvor e te dar o louvor estamos Senhor estamos nós como um grande agora vamos dizer Jesus em tua presença Jesus em tua presença reunimos aqui contemplamos contemplamos tua face e reunimos a ti pois um dia a tua morte pois um dia a tua morte trouxe enche o peito e diga isso com autoridade e nos deu completo acesso ao coração do Pai e o véu e o véu que separava já não separa mais a luz a luz ocorra apagada dia agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar e fazer e fazer seu nome e te dar e te dar o louvor e são os que são os nós mais uma vez de tudo que o coração só pra te adorar só pra te adorar e fazer teu nome grande e indicar o povo é bem estamos nós aqui a único que é título de crescer a honra e a glória a força e a glória cantamos ao rei eterno ao rei eterno imortal e desliga a morte real a glória e a glória e a glória declaramos novamente ao único que é digno ao único que é digno te receber a glória e a glória o rei Adoramos o Teu nome Consagramos todo o nosso ser Coroamos, coroamos A Ti, ó Rei, Jesus Coroamos, ó Rei, Jesus Adoramos o Teu nome Nos sentemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser A Ti Tudo que temos é para o Teu amor Tudo que queremos está em Ti, Jesus Quantos querem mais Jesus nesse lugar? Quantos sabem que existe um nível mais profundo nele Que nós podemos alcançar Quantos estão prontos para viver isso no Senhor? Levante Suas mãos e diga a Deus Eu quero mais Eu quero ir mais fundo Eu quero ir onde eu nunca fui Queremos tanto Somente aqueles que querem diga Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce Ele desce Ele desce aqui Chame por Ele Chame por Ele Diga a fé E eu E eu venci Queremos mais em Ti Eu navegarei Eu navegarei No oceano No oceano No oceano Do Espírito Ele adorarei No oceano Do Espírito Ele adorarei A Deus do meu amor Nesse ano Eu navegarei Eu navegarei No oceano E ali E ali Eu adorarei Diga Ao Deus Que eu amo Ao Deus Que eu amo Espírito Espírito Vem 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 Enche-me Enche-me De novo E enche-me De novo Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus Da minha vida Que me cumpri Deus Senhor Explicação Senhor Eu adorarei E ao Deus Eu adorarei Reino Alguém De novo Sinta Minha vida Diga Que me cumpri Deus Aleluia Não Sem explicação Por isso Te adorarei Ele Deus Es Espírito Toma as nossas vidas, Pai Oh, amado meu Espírito, Espírito Que Deus te deu no fogo, Te adoramos, Te adoramos, Vem, 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 Vem Vamos em frente, com tudo o Seu amor de Deus, Espírito Deus te deu no fogo, Te adoramos, Vem, 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 Vem Que desce Tenha certeza Ele desce sobre cada um de nós Ele enche Dê o seu melhor aplauso Aquele que te faz cheio Aquele que te enche essa manhã Aquele que te enche essa manhã Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar De meu amor E eu me atrevo a te chamam de rei e salvador Te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamam de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamam de rei e salvador Tu és Tu és Teu lindo O mais belo Eu me atrevo a te chamam de rei e salvador Eu me atrevo a te chamam de rei e salvador Tu és tão lindo O mais lindo O mais lindo E é chuva E é chuva Não há outro igual Não há outro igual Não me sinto só Por sua graça achou em mim morada E me atrevo a te chamam de rei e salvador Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Eu me atrevo a te chamam de rei e salvador Você não está sozinho Os novas acham de morada E me acolhe Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Agora eu posso dizer Tudo o que sinto Há lá mesmo sem eu merecer Sou filho Agora eu posso dizer Tudo o que sinto Há lá mesmo sem eu merecer Sou filho Agora eu posso dizer Tudo o que sinto Há lá mesmo sem eu merecer Sou filho Agora eu posso dizer Tudo o que sinto Há lá mesmo sem eu merecer Sou filho Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Descanso encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve É leve É leve Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve É leve É leve Descanso encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve É leve Portanto Agora eu posso dizer Tudo o que sinto Há lá mesmo sem eu merecer Sou filho Agora eu posso dizer Tudo o que sinto Há lá mesmo sem eu merecer Sou filho Eu recorro Fui comprando Eu mereço Sou filho 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 Fui comprando Sou filho Eu recorro Deus vai Eleve 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 Nada agora eu posso dizer Tudo que sinto Nada mesmo sem eu merecer Sofrio Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amarre a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E acerta a minha alma Pode o coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E se eu cair Do sol Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você Me diz Deus não rejeita A oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite De noite ao de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Ele trabalha Pro que nele confia Caminha contigo De noite ao de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Adora ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Com muito louvor O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Não vou ficar Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás Para ver quantas guerras já venci Sobrevivi Adorando Sobrevivi Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando, sobrevivi Confiando, sobrevivi Não desisti, Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Louvere que Ele cuida Receba força, receba alegria Receba equilíbrio O som de ousadia Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É neste deserto que Deus vai prover Te prepare, tem novinade Chegando pra você Deus dá força ao cansado Levanta o caído Exalto humilhado Ele cuida do perigo Enquanto você Adore Ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Louvere que Ele cuida Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Planos frustrados Dias nublados Me pergunto por que foi Que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido As rotas que tracei Mas o dono deste mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Minha rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois errei Sim Sim, o dono deste mar Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro Acalmaria 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 Vem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar gentil de quem é maior Acalma minha alma, aquieta aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem E aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sobe o anseio E sobe o anseio Do meu coração Sossego Entrego Entrego Espero Vai ficar tudo bem, tudo bem Acalma 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 Minha alma Aquieta Aí O Pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Tudo bem Hum 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 Pai, leva-me Ao santo dos santos é que não vou me contentar Pai, esconda-me Em Tua presença onde enfim posso me encontrar No atrio que vale é o que tenho No santo dos santos não é bem além de Ti No atrio que vale é o que preciso No santo dos santos não existe outro bem além de Ti Além de Ti Além de Ti Não busco prata, não busco ouro A Tua presença é o maior tesouro Vim Te adorar, só Te adorar Incondicional, incondicional Os céus declaram a Sua glória O firmamento anuncia as Tuas obras Incondicional, incondicional Vim Te adorar Pai, leva-me No santo dos santos é que não vou me contentar Pai, esconda-me Em Tua presença onde enfim posso me encontrar No atrio que vale é o maior tesouro No atrio que vale é o que preciso No atrio que vale é o maior tesouro No atrio que vale é o maior tesouro A Tua presença é o maior tesouro Vim Te adorar, só Te adorar Incondicional, incondicional Os céus declaram a Tua glória O firmamento anuncia as Tuas obras Incondicional, incondicional Incondicional, incondicional Vim Te adorar Só o lugar Desejo só o lugar Tua presença Enche esse lugar com a Sua glória Tua presença Enche esse lugar com a Sua glória Só o lugar Desejo só o lugar Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Enche esse lugar Tua presença 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 Incondicional, incondicional Vim te adorar Olho pra cruz e vejo em ti Imensidão de amor que me constrange Que me constrange Se entrego em meu lugar Me deu direito a vida Morreu por me amar Vim te adorar Muitos querem ser usados nessa geração Diga amém Toca no ombro do seu irmão e diga pra ele Você será como uma flecha nas mãos do Senhor Joga-me, Senhor E me conhece Que levanta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E deixe-me até que me Traz-me em volta Levanta as suas mãos aos céus e declare pra ele Diga agora em uma só voz Que levanta o seu irmão e diga pra ele Como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo do deserto Veja que está certo Ó, ó Quero ser os fatos da madeira Que te agrade qualquer hora E aí Encontrar-me Que levanta-me Transforma-me Levanta as suas mãos Diga pro Senhor Enche-me e usa-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Enche-me e usa-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me, Senhor Enche-me e usa-me Enche-me e usa-me, Senhor Enche-me e usa-me, transforma-me Enche-me e usa-me, Senhor Enche-me e usa-me, transforma-me 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 Enche-me e usa-me, transforma-me, transforma-me Enche-me e usa-me, transforma-me, transforma-me Usa o meu fogo, Senhor Quando cá te ver, te louvar, Senhor Que os teus sacerdotes brandiaram de aflição Foi bom morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, a glória não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel, a glória não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Clama ao teu Deus, ele te ouvirá A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto